1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Está no ar, gente carioca, há 11 anos no ar, não é mole não, hein? Pois é, vamos homenagear hoje os apresentadores da TV brasileira Forma-se neste instante a maior rede de televisão do Brasil Ligando todas as emissoras deste país para um público potencial de 54 milhões de telespectadores Essa grande rede nacional é liderada há 25 anos pela TV Tupi, canal 3, São Paulo Integrada pela TV Record, canal 7, uma das emissoras unidas Pela TV Rio, canal 13, a mais simpática das emissoras carioca Pela TV Excel, senhor do Rio e São Paulo Na apresentação deste programa que fala das coisas e da gente do Brasil E mais, TV Cultura, TV Bandeirantes, TV Gazeta de São Paulo Também a TV Continental do Rio de Janeiro Integra a grande rede para a apresentação deste programa Um programa quase tão importante quanto a Praça da Alegria Emissoras independentes de todo o Brasil associam-se a nós na transmissão desta série Que comemora os 25 anos de televisão no Brasil Realmente, cabeça fria e cuca quente Alô, mulher, cheguei, chorei, baixei e saravei Alô, Sebastião, você gosta de televisão? Alô, Gabriela, você gosta de novela? Vem aqui, minha filha Vem aqui, vem aqui Um show por semana de jornalismo, teatro e muita música Que há 25 anos a televisão brasileira oferece a você Um programa, enfim, com muito charme e muita inteligência Um programa que será uma antologia dos grandes momentos da nossa TV A televisão do passado A televisão do presente e do futuro Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente Gente carioca já no ar Nesse lar do machado aprazível Nessa semana quase dia dos pais Nossos pais queridos, quem tem, né? Pois é Gente carioca comemorando, completando também 11 anos no ar Interruptamente Interruptamente, falei certo Pois é, gente E já começando Vamos trazer essa figura É uma figura conhecida É o nosso Papai Noel bondoso de sempre O Papai Noel eterno O Papai Noel da cidade O Papai Noel de tudo De todos os corações O ator, apresentador, Limachem Xerém Cida Moraes, é com você E a gente carioca hoje está num momento muito especial Que a gente vai falar de uma data especial Quem não tem um pai Quem não tem um pensamento de um pai Quem tem pai Nesse momento de que a gente está vivendo complicado, né? De pandemia A gente tem que agradecer aquelas pessoas que têm uma família Que podem retornar para uma família E aqueles pais que são pais realmente de verdade Não significa que um pai que não tem o mesmo sangue que o filho Não seja um bom pai Na realidade, pai é aquele que educa Aquele que cria Aquele que provém alguma coisa de bom Para esse indivíduozinho que está crescendo Porque a gente Ser amado é a melhor coisa que tem E quem tem um bom pai Tem que agradecer E hoje eu estou aqui com um excelente pai E a gente vai saber um pouquinho da trajetória dele Porque são uns cinquenta São meia-cinco São meia-cinco Bem vivido como pai, como artista Como circense Enfim, ele tem muita coisa para contar hoje para a gente E hoje eu estou entrevistando o Limachem Xerém Boa noite, Limachem Boa noite, tudo bem? Que ótimo estar aqui hoje E é um prazer Muito obrigado Por ser lembrado E tendo tantos pais como você falou Pais maravilhosos E eu fui contemplado aí Que maravilha É, na realidade também a gente generaliza Pães que são pais Mães que são pais Todos os gêneros Que são pais hoje Eu até fico arrepiada Porque, gente Pai é amor E voltando aqui A nossa pesquisa Do gente carioca Que a gente chegou à conclusão Que o Limachem Xerém Seria uma pessoa ideal Para a gente entrevistar Porque nesse momento De pandemia Além dele ter As filhas dele Como filha Ele também tem Outros filhos Espalhados Não, não é espalhado por aí não São filhos que ele adquiriu Na carreira dele Não é, Lima? Isso, isso Verdade Muitos filhos por aí Porque a minha vida É muito Quando eu comecei a fazer Trabalho Para criança Eu comecei a escrever Escrever texto Dirigir E fui professor Durante anos e anos De criança De 5 a 10 anos Quer dizer Eu tenho aí Gente aí Que está na mídia hoje Que foram meus alunos Está aí A Lisanda Solto Passou pela escola Do Limachem Xerém Duda Liros Que foi repórter Da Xuxa Quer dizer Outro Luan Foi Luan Que cantava com a Alessandra Luan e Vanessa Quer dizer Então Vários artistas Que conseguiram Continuar a carreira Passaram pelo curso De teatro Sonho de criança Que passou Pela minha mão Que eu tinha Inclusive Como convidado O Fernando Resch Que me ajudava Tinha outros artistas Que estavam junto Com a gente Fazendo esse trabalho Bem Vamos voltar Aqui em 1973 Por aí É isso aí 73 Você Você Foi criado Pela sua avó No interior Você Era de uma família Muito humilde Mas Devagar e sempre Não é isso? Cida A minha história A minha história É uma história Maravilhosa E hoje Às vezes Os repórteres Quando eu faço Papai Noel Faço personagem O pessoal pergunta De onde vem Esse trabalho Que você faz De Papai Noel Por que isso? Então a minha história É isso Eu comecei Eu nasci Numa Numa casa De Taipá De Barro Vila Coringa Em Barra Mansa Depois fui morar Na roça Numa casa Também De terra batida Não tinha luz Não tinha nada Naquela época Não tinha geladeira Naquela época Inclusive Não tinha geladeira Mesmo Era geladeira De querosene E só tinha geladeira De querosene Quem tinha dinheiro E não tinha televisão Também Quem tinha televisão TV preta e branca Só quem tinha Tinha dente Não tinha E eu morava Numa casa de sapé Então Mas foi uma infância Maravilhosa Porque Eu fui criado Com vó E hoje Como você está falando Dos pais Por exemplo Eu infelizmente Não tive felicidade De estar ao lado Do meu pai Porque eu perdi Ele eu tinha dois anos Justamente por isso Fui morar com a minha avó Ele antes de falecer Falou Olha Leva O meu nome O meu nome É Próprio Próprio Tião Sebastião Quer dizer Então ele falou Leva o tiãozinho Para morar com você Rosária Então minha avó Me levou E eu fui criado Com ela Até os nove anos de idade Então E depois A minha avó morreu Eu perdi o chão Porque morava eu Meu tio e minha avó E a gente acabou Perdendo Perdendo o chão Tinha aquela casa Que era na roça Mas era uma vida maravilhosa Sofrida Pobre Mas a gente não faltava nada Porque a gente plantava tudo Tudo que comia plantava Quer dizer Tudo que saia da terra A gente comia Aquilo ali Eu nunca Na minha infância Soube o que é Bater parabéns Para o aniversário Nunca ganhei presente De final de ano De Natal Quer dizer Isso tudo Isso tudo Repercutiu Na minha história hoje De estar trabalhando No que eu faço Tudo isso tem um respaldo Justamente de onde eu vim E onde eu estou hoje Gente É de arrepiar E você olha para esse homem aqui Você vê ele sempre sorrindo Vê ele com uma família linda Vê ele com umas filhas Crescidas Maravilhosas Excelentes profissionais E vê uma esposa Do lado Fantástica Eu sou fã de carteirinha Mas Lima Então você Veio para o Rio de Janeiro Como é que aconteceu De você vir para o Rio de Janeiro O que deu na sua cabeça Para você vir para cá Para aqui É Eu antes de vir para o Rio de Janeiro Quando a minha avó Nos deixou Eu tinha nove anos Eu virei Um morador de rua Eu morava na rua Eu não tinha Não tinha família Minha mãe morava em outro lugar Minha mãe teve 14 filhos E era muito pobre Não tinha como pegar mais aquele filho Que já estava com a minha avó Então eu continuei A minha vida morando Eu morava Eu morava um dia Um mês com uma tia Outro mês com a outra E a maioria das vezes Morava na rua Dormia em carro velho Debaixo de ponte Calçada Enfim Até Mas sempre trabalhando Eu fui Engraxava sapato Vendia verdura Fazia de tudo Para ganhar um dinheiro Para sobreviver E aí eu fui Vem adolescência E trabalhei Em restaurante E outras coisas mais E aí Com 17 anos Eu falei Não Tem que tomar uma decisão Vou sair daqui Eu saí de Resende Eu fui Itatiaia Eu fui para Barra Mansa Para Volta Redonda E quando eu completei 18 anos Vim para o Rio de Janeiro Em 77 Vim para o Rio E aí Eu vim trabalhar Onde? No metrô Quando eu estava fazendo o metrô No Rio de Janeiro Falei Não Vou arrumar um trabalho E eu vim justamente Só eu Só eu e Deus Porque eu não tinha Uma carteira Que nunca foi assinada Em branco É um garoto Perdido Na selva de pedra Seguração Então vamos recapitular Ele veio Com a cara e com a coragem Para o Rio de Janeiro E me diz uma coisa Naquela época Que você viu É uma época muito diferente Onde não existia rede social Você já parou para pensar nisso? Como você foi um afortunado De estar aqui hoje Porque você buscou Não tinha nenhuma rede social Para te ajudar Para te auxiliar Não tinha rede social No meu dia Não tinha televisão Não tinha nada Então Você falar com uma pessoa Naquela época Você fazia uma carta E essa carta Chegava Duas semanas Três Um mês depois Na casa da pessoa Isso Eu me lembro Porque eu era jovem Tinha 18, 19 anos Eu tinha namorada Uma namorada Que eu arrumei aqui no Rio Quando eu já fazia teatro Aos 18 anos E ela gostou de mim E ela falou Vou namorar esse cara E eu fazia um príncipe Na peça Ela se apaixonou Pelo príncipe E ela morava em Assis Assis é uma cidade A 600 quilômetros De São Paulo Quase chegando No Mato Grosso Eu não tinha dinheiro Eu via Eu demorei lá Dois anos Fui duas vezes lá E veio duas vezes aqui Então era carta Então a carta Mandava a carta Chegar no outro mês Era um namoro legal Porque a gente ficava esperando Chegar a carta E agora acabou Essa coisa de carta Mas antes A gente ficava Naquele namoro Então era Era uma coisa diferente Não tinha rede social Não tinha nada E a vida era difícil E eu quando vim para o Rio Realmente Eu vim com a cara e a coragem Quando eu fiz o teste Na empresa Eu trouxe um dinheiro no bolso Para comer Para comer e para dormir Mas eu vim morar Numa pensão Na rua Gomes Freire Aqui no Rio Que era uma pensãozinha pequena Realmente Aí eu e um amigo Aí naquela época Existe um mercado imenso Em frente assim Na rua Gomes Freire E a gente morava ali E eu saia Na manhã De manhã Comprava uma bisnaga Um pão E a mortalhada Eu estava ali Podia comprar presunto Que era caro Então E aí o meu amigo Falava assim Vamos comprar uma Coca-Cola Eu falei Não, 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 não Se a gente comprar Coca-Cola A gente não come o pão amanhã Então a gente comia o pão E bebia aquela água da pia Que era aquele quartinho Que era a pia pequenininha Então a gente comia E era assim E eu passei Aí eu passei no teste Na empresa E fui ser ajudante Auxiliar de apontador de obra Apontar a hora do pão Que trabalhava E dali fui começando Começando Aí entrei Fui estudar com o pai Do Daniel Barcelo Do Daniel Jaime E a gente começou E depois fui a São Paulo Estudei lá também E aí a vida continuou E aí entrou a vida artística Fazendo teatro infantil Escrevendo Calma Agora a gente vai Vai dividir aqui Carequinha Você trabalhou com Carequinha há quanto tempo? É, o Carequinha É uma outra história Na minha vida Justamente voltando No passado Eu morava na roça Eu não tinha televisão Não tinha dinheiro Mas eu estudava Numa escolinha Que tinha uma professora Que dava aula Para uns dez garotos Naquela época Eu tinha oito anos E eu ia para aquela escolinha Com aquele caderninho De barro do braço Estudava E na escola Que era a casa dela Tinha uma televisão Daquelas grandes Aquelas de válvulas Preto e branco E A tarde passava O circo do Carequinha Eu estudava de manhã Ia para casa Comia alguma coisa E andava com aquele shortinho Sem camisa De pé no chão Voltava correndo E sentava em frente A televisão Ficava vendo O Carequinha Dá aquele salto Era o Carequinha Era o Fred Era o meio quilo Que era o anão E eu ficava Impressionada com aquilo Nossa que maravilha Que coisa linda E tal Assisti aquilo E foi A vida continuou Vim para o Rio Entrei no meio artístico Trabalhando Comecei a fazer Show infantil Que era justamente Quando eu descobri A Lisanda Souto Que virou a Lisanda Foi Missa Infantil Nova Iguaçu Depois foi Missa Infantil Rio de Janeiro Eleita no ginásio Quem não te conhece Que não te compra A gente conhece Sabe tudo de você Aí Quer dizer Eu tinha que colocar Uma atração Naquele show No show infantil Que era show criança E aí Fala Pô Chama o Carequinha Falei Carequinha Jura Aí contratei o Carequinha Para trabalhar no show Com a sua equipe E ele gostou E a partir dali Isso você vê Isso foi em 92 O Carequinha passou Em 92 Perdão 82 O Carequinha passou A fazer show comigo Comecei a trabalhar com ele E passei a ser apresentador Do show dele Eu era solteiro Eu não era casado Entendeu? Aí apareceu Aí veio a história Da minha esposa Que entrou na parada Depois veio as minhas filhas Minhas filhas Que Né? A minha filha Juluxo Que hoje está com 33 anos Aí Juluxo Tinha uns 9, 10 anos O Carequinha Falei Vamos botar ela no show Aí Rapaz Bota ela aí Para trabalhar Aí colocou ela Para fazer um paninho Fazer equilíbrio Ela continuou Entrou a outra filha Que é a Islane Que está com 24 anos A Islane Ela perturbava Durante o show Olha aí Eu estava lá Apresentando com vocês Agora Carequinha Aí ele entrava E vinha ela chorando Entrava no meio do show Atrapalhava o show E o público pensava Que ela era artista Era artista Aí o Carequinha Ela tinha 5 anos O Carequinha falou Um dia que ela entrou No palco Eu lembro como se fosse hoje Foi lá na lona Cultural de Realengo Ele falou Vem cá Vem cá menina Senta aí A partir de hoje Você vai ser A carequita Entendeu Vai ser palhaça Trouxe uma carequinha Botou na cabeça dela Aí ele contou A história dele Que ele tinha 5 anos Também Quando ele começou Que ele também Perturbava o show No ciclo do padastro dele Ele falou Vem cá Você está atrapalhando O show A partir de hoje Você vai ser o carequinha E assim ele fez Com a minha filha Então Formei duas artistas Duas palhaças Que hoje São A dupla de palhaças Carequita e Repita Repita é as luxo E a carequita é as lãne Viraram palhaças De si Devido ao carequinha Eles são apaixonados Pela história do carequinha E eu passei a ser empresário dele Passei a trabalhar com ele Foi uma maravilha Depois Bom Você foi autor De muito Espetáculo infantil Você Entrou para o Sindicato dos Artistas Satédi Em Acho que 73 70 Não 78 E hoje Como é que está a sua vida Você sendo Pai Empresário Ator Fazendo leitura Como é que está Como é que está essa vida sua Conta para a gente E gerenciando essa família Empresa Como é que está isso Essa história toda Ah Isso é uma história É uma É uma empresa de família Porque Como eu disse As duas As duas são palhaças A esposa É figurinista E contadora Quer dizer Ela Eu ganho Ela segura o dinheiro Eu fico duro Sem grana Eu ganho Ela segura Então Ela é figurinista Ela cria os figurinos Minhas filhas As Luchin Se formou E hoje está fazendo doutorado Inclusive Em produção cultural É Mestra nisso A Islana Além de ser palhaça Estar no hospital Fazendo estágio Já está trabalhando No hospital Mas então Mas a nossa A gente fundou A Tapume Produções Que é a nossa empresa Eu fundei Na verdade Antes do casamento Eu fundei em 77 Mas aí veio A Fátima Nós casamos Quer dizer Formamos uma empresa Chamada Tapume Produções Artísticas Então ela administra A parte administrativa Eu faço a parte artística E é uma família familiar mesmo Porque a gente não deixa a peteca cair Porque eu No teatro infantil Sempre foi assim Porque a nossa escola É o teatro infantil É aquele teatro Que você tem Que escrever o texto Dirigir Entrar como ator Se precisava Arruma a luz Lá para colocar a iluminação Sabe Vai para a bilheteria Volta Quer dizer Então é escola Então nós formamos Família assim Uma filha fazia Chapeuzinho Vermelho A outra fazia Outro personagem E eu fazia O Lobo E a Fátima Nunca quis ser artista Estar no palco Mas ela sempre esteve Por trás Administrando Então é uma família Realmente que Trabalha com um objetivo só A vitória Então acho que é isso que é importante Por isso é que dá certo Logicamente Que o filho de repente Bate um no outro Dá choque Sai fogo Mas continua Tanto é que estamos aí Há 33 anos casados E 36 anos de empresa Dizem que atrás de um grande homem Tem sempre uma mulher Fantástica Dirigindo esse grande homem Eu acho que é verdade Aqui comigo ao contrário Ela é a grande mulher E eu sou o pequeno homem Mas a história tem a ver Porque ela realmente está por trás Ela está sempre discutindo Essa parte de contrato Essas partes todas E eu estou sempre na frente Correndo atrás Tentando vender os espetáculos Vender Vender a imagem da firma E fazendo os trabalhos Agora vamos dar um pulinho Você criou a Escola de Papai Noel Quantos Papai Noéis Estão escritos na sua escola? Aliás, que você já criou Mais ou menos Tem ideia? Nós fundamos a Escola de Papai Noel Em 1993 Eu morava numa casa grande Vila Isabel Tinha um porão E eu fazia uma peça infantil Que eu fazia Um dos personagens Era do Papai Noel E aí eu já contei essa história 500 vezes Mas era isso E aí as pessoas que iam assistir As senhoras Levaram as crianças Falaram Papai Noel Eu não quero ir na minha casa Entregar presente para minha filha Na noite de Natal Eu comecei a fazer isso E aí começaram a aparecer Mais pedidos Uma amiga da senhora Que contratou Chamava E aí começou E aí eu falei Para o meu amigo Que não está aqui entre a gente Mas o Conrado Freitas Eu falei Conrado Vamos fundar Eu dava um curso nessa época Para a terceira idade Vamos pegar esse curso Da terceira idade Vamos transformar ele Num curso de Papai Noel Porque a gente vai ajudar Os coroas Os senhores Que já estão aposentados Estão em casa Estou Para voltar Ativa E a gente começou Comecei com três alunos No porão da minha casa E aí Naquela época Tinha o Globo O Globo de Bairro Estava sendo lançado Pelo Roberto Garofalo Que era o chefe do jornal Ele falou Gostei dessa ideia Vou fazer uma matéria Com você Aí fez uma matéria No Globo de Bairro E a matéria foi tão boa Que saiu em todos os bairros Então começou a crescer A crescer A crescer Quer dizer Depois de ter fundado a escola Não deu mais para fazer No porão da minha casa Eu tive que vir para a cidade Para uma sala Com dez pessoas E aí foi crescendo 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 Quer dizer Hoje A escola vai completar 28 anos Nós já temos Mais de mil Papai Noé formados E já Não só no Rio Mas em todo o Brasil Que trabalham Nos principais shoppings Do Brasil E a gente continua Agora por exemplo A gente vai começar No dia 11 Dia 10 e 11 Agora Vamos fazer O terceiro encontro Nacional Virtual de Papai Noé Do Brasil todo É uma maravilha A gente está sempre trabalhando Com o Papai Noé Agora Bom velhinho está sempre presente Agora Eu li Estava comentando Nos bastidores Que você anunciou Coisa de dois anos atrás A sua aposentadoria Mas desculpa Até tocar nesse assunto Que eu sei que A emoção está no ar Porque você teve um problema Mas graças a Deus Você se recuperou Conta para a gente O que você falou O que aconteceu Em 2018 Está completando 20 anos Que eu fazia O Papai Noel Da charrete Em Realengo Distribuía presentes Para as crianças No dia 25 Sempre no dia 25 Natal Eu sempre pegava O dinheiro Que eu ganhava Com meus Papai Noé Mas nos shoppers Reservavam dinheiro E sempre comprava Até mil presentes Presentes modestos Mas as crianças Esperavam com tanto carinho Para receber o presente Da mão do Papai Noel Que durou 20 anos Eu fazendo isso Aí quando chegou Em 2018 Eu falei Olha Vai ser o último ano Que eu vou fazer Já deu aqui Já cumpri Minha tarefa Acabou Mas acontece Que lá em Realengo Mora a minha sogra E todas as vezes Que eu passo de carro Vou lá na sogra As crianças batem Na porta do meu carro Papai Noel Papai Noel Não esquece de mim Meu presente Meu presente Aí eu falei Gente Como é que eu vou parar Como é que eu vou fazer isso Continuei 2018 Aí vou parar agora Aí veio o problema Que eu estive realmente de saúde Tive que fazer uma cirurgia Num câncer de intestino E aí realmente a casa caiu Eu falei Pronto Aí é fim de estrada Fim de papo Mas eu sou muito católico Muito crente Sou devoto Na sala parecida Eu sou a pessoa Que está sempre orando Ela sempre me carregou no colo Eu falei Olha Se eu sair dessa Não vou deixar De vir fazer um Ho, ho, ho Para essas crianças E graças a Deus Saí Saí Olha Para você ter uma ideia Em 2019 Eu operei Em maio Aí fiquei Junho, julho, agosto Setembro Fazendo químio Em outubro A doutora me liberou Já estava Perdi bastante peso Lógico Mas Continuei barbudo E Aí eu passei Ser o papai noel Da oncoclínica Do hospital Falei Vou fazer o papai noel Para as crianças E foi o ano Que eu mais trabalhei Eu fiz umas oito Descidas de helicóptero Fui o papai noel Do maracanã O governador voltou A fazer o papai noel Fui o papai noel Do maracanã Quer dizer Aqui Não sei se você conhece O helicóptero Que chega no papai noel Mas é aquele helicóptero Que a televisão faz Que é sem porta Só de vidro Só amarrado Aqui com coisa aqui E no maracanã Quem conhece o maracanã Sabe que ele é redondo Então O bombeiro O capitão Falei Segura aí papai noel Me amarrou aqui E aqui Ele fazia Aquela volta redonda Para fazer aquele Anel todo Do maracanã E eu aqui Só E aí eu falei Olha Pode me chamar Para pendurada Com cabo de aço Com tudo Eu não tenho mais medo De nada Eu nasci de novo Então eu vou fazer Então eu perdi o medo Olha Se você tem uma ideia Antes da minha cirurgia Anos atrás A minha esposa Para eu fazer exame de sangue Ela chamava As enfermeiras Lá em casa Ia lá em casa Colocava uma música orquestrada Para eu ouvir E eu dava o braço E ficava lá fazendo O exame De medo Passava mal Agora Pode vir com tudo Bota agulha Bota aqui Não tem medo de nada Graças a Deus Fiquei Fiquei esperto Fiquei valente A beça Mas foi Não, foi ótimo E aí voltei A Realengo Em dezembro Dia 25 de dezembro De 2019 Voltei a Realengo Fiz o Papai Noel As crianças Adoraram E ainda foi Uma coisa muito legal Porque Como eu Dei uma entrevista Não sei se foi no Google Sei que eu Dei uma entrevista E essa entrevista Me trouxe um monte de presente As pessoas Começaram a mandar Eu ganhei bicicleta O ano passado O ano passado Por exemplo Eu dei Eu dei umas 20 bicicletas Que eu ganhei De patrocinador De gente que eu fiz comercial Não, olhe machinho Vou doar para você Quer dizer Então Então aumentou mais Os presentes Que eu dava Modesto Um presente de De 10, 15 reais Eu dei presente De 500 De mil reais Ótimo Isso é uma Assim Eu acho que dá Uma satisfação pessoal Ainda mais Fazer o bem Sem saber para quem É uma coisa Muito bacana É isso É muito bom O retorno É muito grande Porque Esse trabalho Que a gente faz Ganhando cachê Nos principais Shops Do Brasil Sendo contratado Para comerciais Muito bom Mas fazer Esse trabalho Que a gente faz Com as crianças No caso Dessa distribuição De presente Com a criança Carente Outro trabalho Que a gente faz Que dá um retorno Muito grande Emocional Que a gente tem que segurar O Papai Noel Tem que segurar Para não chorar Na lágrima Não descer É o trabalho Que a gente faz Nos hospitais Por exemplo Há anos Eu faço Papai Noel Do Emo Rio No Souza Guiar Onde as crianças Estão no isolamento Não pode encostar No Papai Noel A gente tem que colocar Aquela roupa Azul E só daqui Rô, rô, rô Joga beijinho E a criança Cheia de agulha Sorrindo Amando Olha o Papai Noel Papai Noel Papai Noel Aí você fala Poxa que emoção Então você fica É um retorno Muito grande Eu, por exemplo Passei por uma cena No hospital Souza Guiar Foi no Souza Guiar Eu estava indo Nos leitos Lá levar os presentes Para as crianças E isso estava Até o pessoal Estava filmando Tinha uma televisão Filmando Eu não sei qual era E eu estava Levando os presentes Aí Cheguei Na enfermaria Aí saiu a enfermeira Chugando o olho Falei Rô, rô, rô Aí era Médicos Lá de dentro É, Papai Noel Chegou atrasado Aí Quando Mas eu entrei Quando eu entrei O pai estava lá Agarrado Na cama E E a criança Não estava mais lá Então foi uma emoção Muito grande Olha Aquele dia Eu chorei muito Muito, muito Porque não teve Eu estava até assim Quando não estava com barba natural Como eu estou aqui Estava de barba postiça Deu até para esconder um pouco Mas era Foi muita emoção Porque é uma coisa Que você Faz espontânea É uma troca muito grande E quando eu realmente cheguei A criança já não podia mais receber o presente Então foi uma coisa assim Nossa, aquilo tocou muito Então É um trabalho Que dá uma satisfação muito grande Porque você Não está recebendo caixinha Mas você ganha muito mais Que isso Que é um retorno muito bom Bem É característica Para você Para um candidato Se candidatar A uma vaga De Papai Noel O que é que ele precisa ter Primeiro Isso aí Que eu já falei Acho que a primeira coisa Que o candidato Tem que ter É gostar de criança Se não gostar de criança Não adianta Que você tem Não Você Papai Noel Coloca uma roupa Eu sempre digo Nas minhas entrevistas Que não adianta Você colocar roupa vermelha e branca E fazer Rol, rool, rool Não adianta Então você tem que vestir o personagem Tem que Se incorporar O personagem do Papai Noel Porque É um personagem muito especial É um personagem que Você mexe com as emoções A gente A gente recebe Cada pedido Inusitado Das crianças Que Se o Papai Noel Não tiver uma bagagem boa Ele não consegue responder Entendeu? É criança perguntando Coisas difíceis Papai Noel Queria meu pai de volta Queria mamãe de volta E você tem que trocar um olhar Com quem está com a criança Se é a avó Se é alguém acompanhando a criança Para saber o que aconteceu Será que esse pai Não está mais Aqui Nesse plano Será que ele está preso Será que ele Descritou Então você tem Tem que ter um Sabe Um jogo de cintura Para não deixar a criança Sem resposta Então Fora as características O perfil De ter barba natural Como essa aqui Eu vou ver Se é verdade Eu sempre digo Eu sempre digo o seguinte Que se a criança Puxar a barba Do Papai Noel E ele não fizer isso Não é de verdade Então A barba tem que ser de verdade De preferência Que tenha Acima de 60 anos Para ter uma barba Seguilizar E o resto Realmente É gostar De criança Normalmente Nessa idade A pessoa já tem netos Já tem Então já convive com criança E é muito importante Porque hoje Então É muita malícia O mundo está muito cheio De malícia Muito cheio de coisas Por exemplo Uma criança De 8, 9, 10 anos Não deve sentar No colo do Papai Noel Tem que sentar No trono ao lado Só vai A criança Para o colo do Papai Noel Se a mãe colocar A mãe colocar No colo do Papai Noel Se for bebezinho De 2 anos 3 anos Tudo bem Mas acho que Esse compromisso Essa responsabilidade É muito grande Então A pessoa não adianta Eu vou ser Papai Noel Não é qualquer Não é qualquer personagem Papai Noel É um personagem Mágico Falando em magia A gente vai ficando por aqui E desejando a vocês Todos Um excelente Domingo Uma segunda-feira Uma terça-feira Porque acho que todos os dias São os dias dos pais Das mães Dos pães Das mães Enfim E você fica aqui desejando Um feliz dia dos pais Para quem você quiser Para os papais Noel Não é um feliz dia dos pais Para todos Todos Seja O pai Não o pai A mãe Que cuida da criança O pai que é a mãe Não importa O importante é que seja Que tenha carinho Que tenha amor Que tenha Sabe Quando você não tem um pai Fica difícil Você sente isso Então eu quando era criança Sentia Porque eu não tinha Presente do pai Mas então O meu pai Minha educação Veio do mundo Então acho que quando você tem Alguém para te educar Para te abraçar E dizer Eu te amo É maravilha Feliz dia dos pais Para todos Nós te amamos Que papo interessante Nosso grande amigo Limachê e Xerém Mas é já continuando E lembrando a vocês Queridos telespectadores Estamos em todas as redes sociais Youtube Facebook Você ligou Olha Se você perdeu o programa Pode ver a gente Em qualquer horário Porque gente carioca Tem mais É uma infinidade de programas E grandes entrevistas Grandes acontecimentos E você Nós temos que agradecer A cada um de vocês A nossa audiência é enorme E é enorme também A vontade De querer mostrar O Rio de Janeiro Essa é a nossa intenção Por falar em Rio de Janeiro Ela é o símbolo Do Rio de Janeiro Do Carnaval Carioca Do Carioca Argentina Carioca Pois é Nossa querida Isabelita dos Patins Completou 10 anos de idade Pois é Estivemos lá Nesse aniversário Maravilhoso E mando um beijo Para a Isabelita O nosso símbolo Do Rio de Janeiro Isabelita dos Patins Percebeu bem Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Isabelita Viva Fabiano Viva Lucie Viva Del Olha quem daqui Já entrou Cida Moraes Por que chegou essa hora Estava ensaiando Para se apresentar No Big Brother De novo Pois é Não é que vai acontecer A reprise Do Big Brother Terça-feira Às 19h30 Tá no Canal Viva Vai ser a terça-feira Que já passou Não, não É a terça-feira Que já passou Tá acontecendo Tá reprisando É uma emoção Muito grande A gente rever Alguns momentos Também vai ser Um momento De bater Panela De ficar puta Enfim Vai ser bom É um programa completo Não sei Acho que vai ser compacto Vai ser editado Porque é muita coisa Quando você se vê Você acha que é prazeroso É doído É celebrativo É histórico Eu acho que é histórico Porque o Big Brother 2 Teve uma força muito grande Porque as pessoas Não conheciam o Big Brother O primeiro Ninguém deu muita atenção Mas o segundo Com certeza Ele invadiu o Brasil De uma maneira legal Tanto que Hoje eu estou à frente Do programa Gente Carioca É devido ao Big Brother Agora eu soube Que você está fazendo Muitas leituras de teatro Com o Limachem Xerém Como é que funciona isso? A gente faz uma A gente tem um projeto Que o Limachem Xerém É um grande empresário Junto com a Fátima A esposa dele Trabalha na produção De várias leituras E a gente escolhe Algumas leituras Pra fazer Pela internet E pelas mídias sociais Porque É o alcance Que hoje nós temos Devido à pandemia Não poder utilizar um teatro Então a gente faz De uma maneira virtual Mas com muito carinho Muito amor Agora Todos os reality shows Que tem por aí No Limite É o Pound Lá da TV Record Como é que você Você iria de novo Num deles? Teria coragem De voltar lá? Olha Coragem Fazenda Eu acho que Tudo depende também Do momento Que você está vivendo Não sei Agora Nesse momento Eu não voltaria Mas pode ser Que futuramente Sim Tem algum projeto novo Que ninguém sabe? Pode falar Não? Não posso falar A gente nunca fala Antecede o projeto Porque pode que não dá certo Gente Carioca Inaugurou um estúdio novo O que você acha disso? Ah, fantástico Eu sou fã de carteiria De toda a produção Do Gente Carioca Do diretor Daniel Chinix Dos nossos câmeras De você, Resc Que é o nosso professor Samba no pé? É isso aí E a festa continua Não é uma festa É uma despedida É uma coisa de amigos Tem 20 pessoas no máximo Aqui no Raiz Vamos em frente Talvez eu vá embora Não sei Não sei Não sei Não sei Olha que eu encontro aqui Embaixadora do Rio de Janeiro A minha amiga Grande amiga Isabelita dos Patins Isabelita, que prazer Você já faz parte Do Gente Carioca Graças a Deus Quem seria de mim Sem vocês? Porque vocês me colocam A todo dia A toda hora A todo momento Sempre que eu estou precisando E você sabe que Olha aqui Levei um tombo Senhor Eduardo Paes Por favor Não, não vou pedir Que o senhor me cure Eu só quero pedir uma coisa Eu tenho todos os títulos Embaixadora Diz E não tenho título De cidadão carioca Falta esse É imperdível 50 anos de carreira 50 anos de amor No Rio Eu acho que Isabelita Merece esse título Teu coração De esse ano Vai ter carnaval? Não Em fevereiro Não Não porque Olha Eu vi hoje Por exemplo Que as pessoas De 60, 70 E 80 anos Em novembro Vai ter começado A ser vacinado Outra vez Então eu acho Difícil Deus queira Porque também Tem o seguinte Ele só vai deixar Defilar Se você foi vacinado Então pode ser Então Eu acho Que vai ser um carnaval Muito pobre Porque se tem Um bloco De 100 pessoas Não pode vir 20 Eu acho que vai tirar A alegria do povo Você acha que o povo Sofreu muito Continuamos sofrendo Falta de alegria Falta de humanidade Muitas faltas Agora Como é que a gente pode Reaver esse tempo perdido Nós somos artistas Os teatros fechados Como é que você Teria uma solução Para isso? Por enquanto não Por enquanto não Porque as pessoas Estão abusando Já botaram uma vacina Acham que estão Não, não é assim Você tem que ter Duas vacinas Uma terceira E dar gripe Entendeu? E não está todo mundo Vacinado Entendeu? As pessoas estão Abusando um pouco Pode ser Que a gente Em novembro Já tenha tudo resolvido Mas não acredito não É com muita dor Porque muita gente Está sem trabalhar Está sem ter comida Em casa Entendeu? Por isso Eu faço parte Do grupo Arco-Íris E a gente está Mandando cestas básicas Para atores transformistas Que não tem o que comer Então Meu anjo Se cuida O principal É se cuidar E tomar a vacina Está bom? As suas bonequinhas São um sucesso A sua marca Como é que Quem quiser adquirir Como deve fazer Proceder Telefona para onde Vai aonde Olha Eu realmente Fico muito feliz Porque chegar a ter 50 anos de carreira E poder ter Por exemplo A máscara da Isabelita A caneca da Isabelita A caneca A boneca da Isabelita Você pode encontrar Todo sábado De nove Às duas da tarde Na feira da antiguidade Da praça 15 Eu estou sempre lá Todo sábado Você tem bonequinhas Tem chaveiros Também tem tudo Chaveiros Ima Tem relógio Com meu rosto Tem camisa Com meu rosto Tem bolsa Com meu rosto Tem tudo Que você quiser Isabelita Você encontra Tá meu amor Você está nas mídias sociais Também Belo Estou fazendo tudo Que eu posso Tudo já foi melhor Já tive padrinhos Maravilhosos Que mandavam cestas básicas Isso, aquilo Murchou Ninguém tem mais nada Quem era rico Ficou pobre Isabelita Com a aproximação Do Dia dos Pais Fizemos uma matéria De rua Exatamente O que o povo acha Em relação ao Dia dos Pais Será uma festa comercial Uma festa do coração Vamos ver Dia dos Pais O que é pra vocês? Acho que é a vida É um dos fatores Que gera a vida E que tem um papel Muito importante De educar De orientar Então acho que essa é a grande importância É, não sou Essas datas eu acho Que são muito comerciais Na verdade Acho que o Dia do Pai É qualquer dia Assim como o Dia das Mães Pra mim não faz tanta diferença não E do seu filho? Meu filho E você? Pra que? Pra você O que é o Dia dos Pais? Pra mim O que é o Dia dos Pais? É o dia Que eu comemoro É o dia que eu comemoro Como se fosse O dia só do meu pai Você vai dar um presente pra ele? É segredo ainda? Não sei Se você patrocinar, né? Não, tem isso Tem um patrocínio, né? Aí sim, aí dá, né? É um dia onde podemos ter oportunidade de agradecermos por sermos filhos, né? E além de Deus e de um pai também Todo mundo tem um pai maravilhoso, gente Feliz Dia dos Pais pra todos Olha, rapaz, é um dia maravilhoso Eu sendo pai, infelizmente só tenho um filho Eu acho uma data que deveria ser celebrada com muito carinho Não pelo fato só de eles terem ajudado a nós vivos ao mundo Mas pelo fato de sermos todos filhos de um grande pai E não existe melhor deles todos do que o nosso grande criador Ah, eu acho que é uma data Mas é pra comprar presente, né? Mas eu acho legal Você tem pai? Não Não, já tive, né? Mas ele faleceu já Você dava presente pra eles na época? Dava Dava e... Ele sempre dizia Minha filha, Dia dos Pais é todo dia Não precisa gastar dinheiro Bom Não significa muita coisa, não Você tem pai, marido? Meu pai já faleceu Era ótimo E eu tenho ex-marido Emocional Onde também algumas pessoas aproveitam pra ser comercial Como eu que comercializo o Dia dos Pais Mas é importante o sentimento do Dia dos Pais Eu acho um dia maravilhoso, entendeu? Porque você tá, tipo, agradecendo aquilo que ele fez por você Porque é o alicerce da tua vida O pai, né? Tanto o pai quanto a mãe Então, se tem o Dia da Mãe, o Dia do Avô Por que não o Dia do Pai? Né? Mas o mais importante era a nossa presença e nosso amor, né? Presente não diz nada Também acho Por isso que eu acho que é começo É começo Agora tem o Dia dos Avós Que eu nunca ouvi falar nisso Todo Avô é pai, né? Duplo? Não é duplo? Pai é... Avô é pai duplo mesmo É isso aí Que pai é todo dia Igual a mãe Mãe é todo dia também Dia dos Pais? É o dia que a gente pensa Nosso pai que já morreu É triste Pra mim é triste Porque ele já faleceu Mas eu rezo muito por ele Entendeu? Mas é isso O Dia dos Pais é isso Não é consumismo Não é nada Entendeu? Eu vejo como um dia que as pessoas consumem Porque o Dia dos Pais é todo dia Entendeu? Então eu acendo vela pro meu pai todo dia Então eu vejo o Dia dos Pais Como todo dia Eu não vejo um dia que eu tenho que comprar um presente pro meu pai Porque quando o meu pai era vivo Eu dava presente pra ele todo dia Entendeu? Eu sempre dava uma alegria pra ele Um presente pra ele E eu acho que como todos os dias Pais, pais de tudo É pra consumo Tem emoção, tem coração Ou é tudo comercial? A gente acaba Pela fantasia deles também Acaba fazendo essa coisa de dar presente e tal Mas pra mim é totalmente comercial Acho que não tem dia certo Todo dia é dia, na verdade O meu pai foi maravilhoso Entendeu? Tem o... O que nós temos como filhos Que somos dele São muitos Dele, da minha mãe Que agradeceram porque o que ele fez por nós Ele era um pedreiro Entendeu? Músico E os filhos dele hoje São todos formados em faculdade Nunca tiverem coisa ruim nenhuma Então a gente tem que agradecer Tem médico Tem advogado Administrador Tem tudo Acho uma data importante Por quê? Porque o pai é importante na formação da pessoa E tem que ser celebrado, né? Você tem pai? Tem Como é que vai ser o domingo de vocês, no outro? Até então a gente não... Pensou em nada Mas deve fazer um almoço lá E fica lá, todo mundo conversando e tal Tem entrega de presentes? Tem que ter, né? Tô pensando em qual vai ser ainda Mas ainda não tenho nenhuma em mente, não Você gasta muito ou gasta pouco? Mediano, né? Quanto menos, melhor Bons pais Pais de coração Que eles merecem Que eles são tão importantes Quanto as mães Dia dos pais Eu já não tenho mais, né? Não tenho mais pais Não tenho mais filhos Mas é uma data comemorativa boa Né? Devido a essa Covid que tá aí A gente tá muito sem amor, né? Então, quem tem pai Quem tem família Que preserve, né? Esse dia Que é muito especial Pra todos que tem, né? A família Normalmente a gente junta as crianças todas E faz alguma coisa, né? Tem presente? É raro ter presente Normalmente o presente A gente se dá E eles fingem Que tão dando pra gente Normalmente esse é o modelo, né? Mas mesmo com a pandemia Mas mesmo com a pandemia Assim, vocês se juntam muito Agora com esse problema Que nós temos, né? A família toda vem? Não A gente não A gente fala nos núcleos Que são mais próximos Porque não tem como Tem muita gente que é mais sensível Então que a gente não tem um contato tão grande Então é melhor ficar separado mesmo Não tem jeito Infelizmente durante esse período Tem que ficar separado Ah, é uma data importante Pra reforçar os laços familiares, né? Pra poder dar importância verdadeira Pra quem torce E quem tá ali diariamente com você Você foi meu aluno Você tá dando aula ainda? Ah, que pena Nós estamos aqui Nós estamos aqui Pra mim um dos melhores Diretor Produtor Ator E acima de tudo Incentivador Do jovem artista brasileiro Sem política Sem desigualdade Sem a necessidade De ter Muito Pra poder acessar As artes E nada melhor Do que esse Grande mestre de exemplo Que há tantas portas abriu E há tantos hoje Estão no sucesso Graças à orientação E o treinamento E a participação Desse grande mestre Aqui que nós temos Que ele esteja sempre junto Com nós Nos auxiliando E nos fortalecendo Em todas as profissões possíveis Nosso grande amigo Obrigado, querido Obrigado Uma surpresa Obrigado Obrigado mesmo Pode mandar um abraço Seu pai Seu Roberto Um abraço, hein Tamo junto Feliz Dia dos Pais Pra você Pro seu Câmara Obrigado, querida Obrigado Eu te amo, filhos Lucas e Thiago E assim chegamos ao final Cada um Tem a sua opinião Dia dos Pais É importante pra uns E pra outros não Vamos respeitar as opiniões Você é pai Desculpa Sou pai, sim E você recebe presentes? Tá junto com a sua família? Não Eu não recebo nada Eu moro nas ruas Você mora nas ruas? Tenho 34 anos Sou de... Eu nasci aqui Mas eu me criei Em Minas Tem um casal de filhos Uma se chama Samanta E o outro Tales E o meu pai não me registrou Eu tenho só filiação materna Mas paterna, não É... Eu não queria ter... Na minha infância O que eu mais queria Era ter uma educação de um pai Que eu nunca tive Mas eu tenho muito orgulho Da minha mãe Que já faleceu Que ela foi A minha mãe E meu pai Ao mesmo tempo É... Foi a melhor coisa Que eu tive E eu sinto... Mas eu queria ter um pai, né Que na escola Quando chegava o dia Dos pais Eu fazia aqueles Trabalhinhos assim Você lembra daquele papel branco Com cheiro de álcool, né Fazia aqueles trem lá Escrevia E aí tinha Feliz dia dos pais Eu não Feliz dia das mães Seus filhos Que idade eles têm? Uma tá com 14 E uma tá com 11 Elas não podem te ajudar Claro que não Com essa idade Não podem te ajudar Eu sou formado em gastronomia Consegue trabalho, querido? É... Eu sou alcoólatra E sou tabagista só Mas tem tratamento pra isso? Sim Você pode procurar o A Que é gratuito, né O A é gratuito E eu sinto muita falta Porque... Quando eu arrumava briga Na escola Eu... Caraca Que vai chamar, né Seu pai? Aham, vou chamar Aí vinha Era minha mãe Eu não tinha pai, né Sinto muita falta Do meu pai Mas... Tá bom Essa é a vida, né Ele não me registrou Ele só me fez Eu sou de 1986 Eu vou fazer aniversário agora Dia 29 de agosto Tá vacinado? Sim, tomei a Janssen Aquela vacina É uma dose única Aqui na praça Ele... Eu tomei Saúde pra você Obrigado Que o jeito que a Arioca Te dê Todo esse conforto Você vai ser visto Por muita gente Eu queria ir no emprego Deixa algum contato Pra te achar Você tá na televisão Se eu não estiver aqui Eu estou naquela Marquise Ou então lá no Santander Naquele... Lago do Machado É, meu nome é Antônio Carlos Valério Olha, obrigado E... Imagina, Cris Sorte pra você Olha o que o nosso diretor Daniel Chinis Preparou pra gente Uma matéria surpresa Eu não sei o que vai acontecer Gente, deve ser o... Deve ser excelente, hein? Eu dou o maior apoio Uau! Como ouça me dar ordens Eu tenho poderes Que não podem imaginar Tenho a lhe informar Que sou o senhor Coelho Responsável pela administração Dessas instalações Não sou mordomo nenhum Nem mesmo do corpo serviçal Vocês irão aprender A lidar com armas Procedimentos policiais Leis locais E muitas, muitas outras coisas Toda vez que me é apresentada Alguma ideia Toda vez que me foi apresentada Eu procurava imitar A voz original Vinha em inglês Popairo Eu botei a mesma voz O Alf Também foi meio parecido Você é bem divertido Por um delinquente Eu adoro fazer uma bagulha O Scooby-Doo eu criei E a voz do Scooby-Doo Era uma voz baixinha Me rancinha Eu botei o falcicha Olha nós aqui Eu tenho que ir ao supermercado A criançada toda na rua E a criança de ontem Que hoje é adulta Por na rua Me param sempre Força nas caldeiras Atenção tripulantes Velocidade total Vamos O que? Mas como doutor? Não pode E quanto a tribo De ali Hã? Hã duas coisas Que não me assustam Comer e dormir Que tal um gostinho De adamante Um pelos velhos tempos Hã? Hã? Tem razão Neste caso Eu desprendo vocês Se me levarem até a cobertura Vá para o pântano das lágrimas E encontre os garotos Se encontrarem Luquian Ele revelará o segredo do dragão Você me informará logo Hã? Não tem Não tem preço Não tem preço Toda vez Enquanto eu estiver vivo Eu estarei presente Com muito amor E muito carinho Obrigado 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 Outra coisa mais importante Da vida Que me trouxe até a idade Que eu tenho A coisa mais parecida Com amor Humor Graças a Deus Eu tenho o humor dos bons Encaro tudo Com galardia Com bom humor E eu aconselho Os amigos Pensarem sempre nisso Só festas Sempre só festas É isso que nós queremos Transmitir para vocês Tereaspectadores Alegria Nós precisamos rir Precisamos nos divertir Precisamos fazer Tintin Em hebraico Mazel Tov Porque a vida continua E que continue sempre melhor Acho que estamos chegando No final Pois é Por falar em final E assim chegamos ao final Gente Carioca Agradece toda essa audiência E semana que vem tem mais Sempre temos matérias novas Nós sempre procuramos Alguma coisa nova Para mostrar para vocês Assista a gente Em todas as redes sociais Gente Carioca 11 anos em cartaz Direção Daniel Schiritz E nosso canal Gil O Gil está sempre presente Com a gente Hoje foi o Gil Pois é gente E até semana que vem Acabou frio Paquetá Jacaré Paguá Esse é meu bem De Vila Isabel Niterói Mato Esse é meu bem